Quem pinta os quadros que ele assina, é esse macaco. Vocês não estão acreditando? Eu vou provar. Chico. Chico, pinta uma tela. Como essas suas que estão expostas aí. Que coisa ridícula é essa? A sua filha está atrapalhando a exposição. Sai daí, Bianca. Eu não entendo o que você quer. Já vai entender. Se ninguém tira essa maluca, eu tiro. Eu não sei porque está tão nervosa, Judite. Eu não sei o que a Bianca pretende, mas deve ser algo muito sério para você ficar assim. Bianca, agora você passou dos limites. Sargento, vai deixar essa garota atrapalhar essa exposição tão importante? Ô, Bianca, é melhor você sair daí, hein? E, aliás, vai ter que me explicar tudo sobre esse macaco. Não saio daqui nem arrastado. Ó, vocês vão ver que a Bianca tem um motivo muito sério para tudo isso, tá? É, tem sim. Chico. Meu filho, por favor, faz tudo o que a Bianca te pedir. Sim? Chico. Chico, pinta. Agora tudo depende de você. Chico. Chico. Chico, pinta. O que é isso? Galera perejando dançado, curando uma saída Tá aí a prova. O Dennis não pinta quadro nenhum. Quem pinta é o macaco. Choquei! Gente, eu tava na galeria e nunca percebi. Você enganou todo mundo durante esse tempo todo, Dennis. Eu... Enganei. Eu nunca pintei nenhum desses quadros que me fizeram famoso. Sempre foi o macaco. Eu... Eu sou assinado. Eu sempre gostei de pintar paisagens, flores. Eu vendia meus quadros na Praça da República. Eu ganhava pouco, mas... Eu era feliz. E aí, um dia apareceu a oportunidade de mostrar os meus quadros numa... Numa grande galeria. Essa aqui. Que na época pertencia a data. E a Simone foi avaliar o seu trabalho. Quando eu vi as telas borradas, eu tive um choque. A Simone adorou. Eu acho que eu botei uma síncope. Eu... Eu posso explicar tudo. Não preciso explicar. É... É maravilhoso. O quê? Essas cores jogadas selvagemmente sobre a tela. É. Selvagemmente. Essa marca primitiva. É que na verdade... E a verdade de um artista? Isso é o que você mostra, o que você joga. Essa mistura de sentimentos, de emoção. Esse jogo cromático. Onde a forma se confunde com a essência. Eu tentei em falar a verdade algumas vezes, mas... Todo mundo estava tão entusiasmado com as telas. E a gente estava na maior dureza. Eu confesso que eu e a Simone, a minha antiga sócia... Nós fizemos, sim, uma pressão para que você assinasse logo o contrato de exclusividade. Eu não resisti à tentação. Eu só queria ser motivo de orgulho para minha mãe. Meu filho. E aí eu... Eu continuei a história todo macaco. Eu achei que se eu ficasse famoso, eu... Depois eu poderia pintar meus próprios quadros. Mas o pintor... O grande artista... Sempre foi o Chico.